O que tu soca, o que tu soca, o que tu soca Vai ser popoque, vai ser popoque, vai ser popoque de pau na bocita Alalalalalala, MTS Silva, não dá ritma O que tu soca, o que tu soca, o que tu soca Vai ser popoque, vai ser popoque, vai ser popoque de pau na bocita Vai ser popoque, vai ser popoque de pau na garganta Vai ser popoque, vai ser popoque de pau na bocita